Entramos aqui numa área de peixes. Que maravilha! Olha quanto peixe! Você vai ver agora lagosta, camarão, todo tipo de peixe. Olha aí! É uma feira livre no meio da rua aqui em Vitória, no Jardim da Penha. Quanto é o Peruá? 16, falta mais uma. 16 o quilo. Já limpo. Aqui é a poça de dourado. Dourado tá quanto quilo? 40 a produção. E aqui é café. Camarão aí. Camarão, lagosta, siri. Bom dia, gente. Se quiser promoção, mil tem, tá? Olha que lindo, gente. Rapaz. Bom dia, gente. Olha os camarões aqui. Nossa, o tamanho do camarão. Que lindo. É. Aqui é área de peixes, peixes, peixes e mais peixes. Olha que coisa. camarão. Camarão. Um outro tipo de peixe. Peixe e crustáceos. Nossa. Meu Deus. Olha essa banca. Que isso? Amigo, olha isso. Olha isso. Meu amigo. Lagosta? Parece. Olha o tamanho. Olha isso. Não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim. Olha esse camarão. Mas acho que tem um jeitinho de comer. Olha aqui. Esse é um camarão grande. É lagosta? Eu acho que esse é lagostinho. 65 o quilo. 65 reais o quilo. E esse camarão, moço? Esse é o VG, né? Eu acho que esse é lagostinho. Lagostinho? Aqui já é limpo, ó. Esse aqui é? Esse é o VG, tá 65. VG. É o mesmo preço da lagosta? Isso. E esse camarão aqui? Esse é o camarão, é o médio. É o médio pra VG. Tá. Ele já tá limpo. Esse tá limpo. Esse tá quanto o quilo? Esse é 70. Já limpi. Não perde mais nada. E esse é o quê? 40. Que produto é esse? Esse é o rosa, limpo, sem trífone. 75. Nossa, esse é o quê? O quilo, né? Isso. Aqui é de laque, aqui de paeja. Camarão de bacalhão. Sirim, 38. Ah, sirim, sirim. Sirim, 38. Lindo. Muito, muito. Maravilha. Vamos fechando aqui a matéria sobre a feira. Peixes aqui, cada um melhor do que o outro. Olha aí o pescado, olha aí o baicu. Badejo. Badejo é esse, né? Não, esse é o vermelho. Esse é o vermelho. Esse é o vermelho. Esse é o badejo. Esse é o vermelho. São peixes especiais, chamo o queca. 50. O robalo, 50. O badejo. Tudo show de bola. Olha aqui, olha, gente. Esse é o robalo. O robalo, água salgada, né? Um quilo desse camarão de bacalhão de reais faz uma moqueta bem grande. Fechando aqui, então, a matéria. Grande abraço, pessoal. Ficamos aqui nesse sábado aqui em Vitória. Jardim da Penha. Jardim da Penha. Tem uma feira incrível aqui. Todo sábado. Pensa muito grande a rua. Você viu aí que estamos andando aqui há muito tempo. Ainda tem muita rua pela frente. Uma feira de tudo que você possa pensar em termos alimentícios. E nós estamos muito felizes de poder vir aqui. Gastamos quantos? 50 reais? É, viemos com a proposta de gastar 30 só para conhecer. Mas tinha muita coisa boa e gastamos um pouquinho. Com esses 50 reais você comprou o quê? Nos empolgamos. Comprou batata, comprou... Compramos caqui, uva, tomate, brócolis. Enfim, você viu aí. Grande abraço. Obrigado pela audiência. Mais uma matéria aqui da sua TV Cachoeiro. Somos em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Acompanhando essa feira maravilhosa aqui no Jardim da Penha. Bom dia. Bom dia. Sim.